Meus amigos, voltei! Eu tava ficando louco, bora! É, meu parceiro, hoje estamos aqui em mais um dia e mais um vídeo. E, mano, após muito tempo, eu decidi voltar aqui e jogar novamente uma coisa chamada Anime Fighters. Então, já chega deixando aquele like, se inscreve, ativa as notificações. E, mano, é o seguinte, velho, há muito tempo atrás eu jogava Anime Fighters. Só que conforme o tempo foi passando, né, o jogo mudou, ficou algumas coisas assim que o pessoal não gostou muito. Enfim, ficou daqueles jeitones, papai foi ficando pra trás. E acabou que, né, mano, eu acabei dando uma desanimada do jogo, acabei, tipo assim, ficando um pouco, né, vamos dizer assim, um pouco meio triste, um pouco meio chateado. Cara, eu não fiz nem as missões daqui pra vocês terem uma noção. O jogo já atualizou, o jogo já tá, tipo, num andar bem na frente. Se eu não me engano, agora tá em Full Metal Alchemist. Enfim, só que o jogo, ele tinha perdido muitos players, tá ligado? O jogo, ele tinha perdido uma grande quantidade de jogadores. E eu percebi que, recentemente, o pessoal voltou a jogar. E, tipo assim, veio na minha cabeça um estralo, tipo assim, nossa, por que será que o pessoal voltou a jogar? Qual que foi o intuito disso tudo? Então eu decidi abrir o jogo e ver realmente o que está acontecendo, por que que, né, o pessoal decidiu voltar a jogar. E, claro, sempre eu abro essa hipótese aqui no canal. Se vocês quiserem que eu tente voltar a jogar, que eu volte a jogar, comenta aí embaixo e deixa muito like, porque é a maneira de eu saber se vocês querem que eu traga mais vídeos de Anime Fighters. Até porque, mano, por mais que eu esteja atrasado, eu acredito que a gente consiga voltar, mano. Uns dias aí, uma semaninha farmando, a gente consegue voltar. Eu tenho um outro computador, né, que era o que eu sempre utilizava pra poder tá farmando pra mim. Então isso é bem tranquilo, a gente consegue voltar numa velocidade bem incrível. Mas, né, como eu disse, é só se vocês quererem, porque, tipo assim, particularmente, eu não jogo outros jogos em off de Roblox. Por quê? Porque acaba que não me sobra muito tempo, tá, pessoal? Como eu posto vários vídeos, não só nesse canal, mas no outro, eu posto um total de oito vídeos aqui no YouTube. Eu sei, eu sou maluco. Mas, eu posto oito vídeos e esses oito vídeos puxam uma grande demanda. Tipo assim, eles são vídeos que dão bastante, tipo assim, eu preciso de bastante tempo. Então, às vezes, eu não consigo entrar todo dia num jogo e ficar jogando esse jogo, ficar... Nossa, por que que surgiu um mini... Um mini... Um mini ali, o que que é aquilo? Por que que o bicho virou um mini? Não sei, vou mandar derrotar ele lá. Então, tipo... O bicho virou um mini, mano? O que que é isso? Então, tipo assim, mano... Não é toda vez que eu posso, que eu consigo jogar um jogo em off. Até porque, mano, esses jogos de simuladores, eles são jogos onde você, tipo assim, fica muito parado. Eu concordo com o pessoal, que é um jogo muito parado. Então, tipo assim, muita gente parou de assistir, mas o jogo ainda continua com bastante pessoas jogando. Mano, eu confesso que eu dei uma enjoada, mas esses dias eu senti muita vontade em entrar e experimentar. Só que, mano, quando eu penso nessas coisas, eu penso tudo na questão de criação de conteúdo. Por quê? Porque, cara, é... Às vezes, se eu fico, tipo assim, aqui sem... Nossa, agora fica variando entre Giant, Teen e, tipo assim, tem como pegar grande e pequeno. Não entende muito bem, eu quero ver se esse Giant aí vai contar. E, tipo assim, medo de estragar alguma experiência. Porque, às vezes, tipo assim, o pessoal... Olha, o João ficou muito tempo sem jogar. Ele vai ficar, tipo assim, sem acreditar quando ele vê tal coisa. Então, por isso que eu prefiro esperar ao invés de entrar. Mas, mano, se eu ver que talvez assim... Talvez eu continue jogando em off mesmo, tá? Alguns vídeos mais esporádicos. Porque, né, mano? Eu me senti na vontade. Vamos ver como é que vai ser o que o pessoal vai reagir a esse vídeo. Vamos ver se vai contar a missão. Conta, cara. Que da hora. Um negócio diferente aí. Até porque, mano, eu nem sei qual que é o level máximo. Deixa eu abrir aqui os... O status do game. Pra gente poder ver. Ó, agora o level máximo... É... 210. A Rise spawnou a cada... Voice chat? Voice chat? Tá. Não entendi. Nossa. E tá com o evento de... De 2 luck. Tá. Não entendi. Bom. É... Nossa. Tem um pequenininho aqui. Vamos dar um lá só. Atagar ele. O pequenininho é... É coisa boa. Quando pega o pequenininho, é mais fácil de derrotar. Mas, é... É isso. Por isso que eu decidi, né? Fazer dessa forma. Fazer desse jeito. Eu só vou terminar de derrotar esses daqui, mano. E eu vou ver o que mudou de novidade. Aí depois, obviamente, eu... Eu continuo fazendo as outras missões. O que tem pra fazer. Enfim. Nossa. Nasceu outro Giant. E... E vejo como... Porque eu acredito que eu estou bem atrasado. Se bem que não, né, família? É... Saiu aquele... Aquela atualização de Halloween. Eu vi que, tipo assim, ela não foi muito bem aceita pela rapaziada. Até porque eu também achei meio estranha. Eu acho que não tem nem como teleportar pra ela, mano. Ó. Não tem nem como teleportar pra ela. Lucky Kingdom. Tem o outro aqui. Eu não sei se eu consegui pra lá. É. Nem tem mais o negócio do... Do Halloween. A gente pegou a montaria? Pegamos. A gente não pegou aqui. Bom. Vamos ver como é que estão as coisas. Upgrade. Nossa. Aqui tem bastante coisa. Delete Ticket. Vamos ver se tem alguma coisa pra comprar. Que geralmente eles sempre colocam... The Merchant Empeat Dimension. O Mercador tá na... Tá na Empeat Dimension. Ok. Ok. Vamos lá. Deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá. Deixa eu só falar aqui com o Reimago pra concluir minha missão. Tá. Vamos lá. Empeat Dimension. Nossa. O Mercador tá lá atrás, hein. Vamos ver. Nossa. Mudou os emojis. Que da hora. O que eu ganhei? XP Super Boost. Se eu tenho várias coisas aqui pra usar, eu nem usei. Tá. Vamos lá. Pro último mundo. Eu ainda não entendi muito bem como é que funciona esse outro negócio aqui, véi. Vamos ver qual que é desse rolê. Tá. Outra coisa que eu não sei o que que é. Vou perguntar aqui. Como que é o nome disso aqui? Defense Talking. Pra que serve Defense Talking? Vamos ver se ele me fala. Bom. Deixa eu já ir aqui pro novo. Né? Não tem sentido eu ficar rodando os personagens. Até tem, né? Mas tamo aqui em Full Metal. Ah. O pessoal ainda continua sem rosto. Vamos ver aqui como é que... Como é que tá aqui os... Nossa. Tem um Golden, mano. Watch. Agora tem chance dos bichos virem assim, velho. Tem um Hunger. Cara, pior que eu nem frago de Full Metal tanto, mano. Deixa eu ver o que o sujão falou de alguma coisa. Você usa pra entrar no modo Defense. É tipo um All-Star. Tô entendendo. É tipo um Tower Defense. É. Aqui tem as missões. Vamos dar uma giradinha? Nossa. Ó o Afonso, mano. Ó o Afonso, que doideira. Épico. O Afonso tá muito engraçado, mano. Eu acho que é Afonso. Aí às vezes eu tô falando uma brobrinha. Ó. Veio o Legendary. Eu queria que viesse um... Um Mystical, mano. Só pra eu tirar a onda. Veio outro Legendary. Nossa. Eles estão level tudo 160, mano. Aí que a gente viu o quão parado no tempo eu fiquei, mano. Tipo... Totalmente desatualizado, cara. Deixa eu ver aqui se o pessoal tá falando alguma coisa. Aí você ganha MultiOpen. Isso você pode abrir várias escolas de uma vez. Quer fazer? Tem um COD. Pode ser. Qual? Bom, vamos ver aqui se tem alguma coisa pra nós. Cara, eu tô completando os negócios aqui, velho. Só não tô pegando. Pera, eu preciso dar Clang. Ah, aqui. Peguei Clang no inventário. Aqui também Clang. Epic Shoot Down. Don't Talking. Ok. Epic Shoot Down. Pera, Epic... Epic Shoot... Ah, e não deu não. Não deu não. Não deu não. Chute Down. Como assim? Não funcionou? Não funcionou. Ih, fui tapeado. Cara, isso... Olha lá, já mandaram a cá o filme que expirou. Cara, meus personagens tá tudo mais... Mais fraco. Olha isso aqui, velho. Pera. Eu vi que tem uma opção ali, Max. Poxa, não entendi, mano. O que que é isso? Tem um negócio de Max. Thanksgiving. 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 Aí, ó. Eu vou perguntar, pra que serve esse Max? Um mil faves. Ah, peguei também. Vraulis. Cara, tem um monte de coisa que eu não faço a mínima ideia, brother. Você dá pra abrir pra encher o inventário. E como eu consigo? Caramba, mano, aí é doiteira demais, velho. Abriu o inventário de uma vez só? Ah, no defense mode. Eu vou lá, então. Eu vou ver qual que é desse defense mode. Ah, cada um pode pagar. Ah, que doideira, caramba. Tem um token aqui. Ah, gente, pega aqui os negó... Ah, eu acho que agora tudo faz sentido. Agora todas as peças se encaixaram. Caramba, mano. Eles colocaram os negócios aqui da hora, velho. Eu agora fiquei animadão pra jogar o rolê, velho. Chama do papai. Chama do papai. Deixa eu ver, ó. O cara tá bem mais forte do que eu, mano. Eu lembro que antes eu era bem mais forte que a rapaziada. Nossa, aliciasta, mano. Coisa lindria. Eu tenho que upar meus personagens. Tô com 3,6. Ele também tá com 3,6. Tenho 10 bilhões de DPS. Tenho 491. Nossa, ainda tenho... Não, pera. Não, aí eu vi errado. Aí eu tô me gabando. Olha lá os bichos tudo vindo, mano. Que doideira. Caramba, mano. Que da hora, velho. Nossa, tem tipo wave, mano. Que doideira. Nossa, a gente pega... Mano, a gente pega essa estrelinha muito fácil. Nossa, eu passei o DPS errado com o maninho. Nossa, mano. Nossa, vai muito worth. Caramba, mano. Que da hora. Ó, curte pra caramba, hein. Não é meme não, mano. Sei lá, velho. Que da hora, mano. Eu gosto de coisa nova. Ah, DPC. DPC, DPC. 4. 4,7 B. D, DPC. Nossa, eu tô bem atrasado, hein, família. Papai virou um cocô. Não, também, mano. Eu tô todo desatualizado, né, velho? Eu tenho que upar meus personagens. Tipo, vocês viram que eu gastei um em um ali. Já foi pro level 100 e tarará. Meu, o jogo ficou da hora, mano. Caramba, que doideira, velho. Muito joido. Vou focar nos mais fracos. Agora eu foco nesse daqui. Ih, cara. Deixa eu ver o que ele tá falando. Ô, dá pra ficar aí nisso aqui infinitamente, velho. Negócio bom. Negócio bom. Gostei. Ó, derrotei. Tá achando que o papai ainda tá enferrujado? O papai ainda sabe brincar um pouquinho. O papai ainda sabe dar uma brincadinha, velho. DPC. Ah, é dano por clique. Agora eu entendi. Ah, agora faz todo sentido. Nossa, eu viajei. Tava tentando entender por que que é o dano por clique, velho. O DPC. Agora eu lembrei que é o dano por clique. Ó, eu lembro que acho que 79 milhões eu conseguia coisar meu inventário todo, velho. Vamos tentar, né? O pessoal tá falando algumas coisinhas ali. Eu não faço a mínima ideia, mano. O negócio agora é continuar aqui firme e forte. Nossa, agora começou a vir uns personagens diferentes. Eu tava conversando aqui com a rapaziada. Ó, tá vindo tipo uns boss aqui. 1.8 trilhões. Agora tá começando a ficar um pouquinho mais complicado, mas estamos indo. Eu acho que eu tô começando a entender como é que funcionam essas coisas aqui. Então, só vamos. Lindo, leve, livre e surto. Nossa, eles têm um ponto... É, tem um que tá passando aqui. Olha, é um pouquinho mais rápido. Mas tá de boa. O João que tá comigo aqui, ele tá bem forte. Então, meio que eu tô nas costinhas dele. Mas se a gente girar aqui, eu acho que a gente consegue pelo menos passar um pouco... Contornar isso daí. Até porque eu tenho uns personagens bem fortes, mano. Eu só tinha que ver os personagens daqui. Mas isso daí é o de menos também. A gente vai conseguir aqui tranquilamente já. É bom sempre ter ajuda. Ó, né? Eu ia falar como meu DPC tinha mudado, mas não. Eu já tô com 96 milhões. Então, meio que já dá pra eu abrir o inventário todo. Enfim, nossa, vai ter time trial. Agora é só a gente tentar passar essas waves que faltam. É, rapaziada. A gente tentou aqui. Eu peguei 207 milhões desse negócio aqui que eu acredito que vai me ajudar. E... Nossa, eu consegui concluir missão lá. Ah, que da hora. A gente conclui as missões lá no rolê, velho. Ah, molecão. Eu vou ficar fazendo negócio ali em vez de ficar fazendo missão. Bom, mas deixa eu já me teleportar lá pra Full Metal aqui. E, mano, vamos fazer o teste, velho. Deixa eu já fazer o seguinte. Nossa Senhora, ele dá 1,5 bilhões? Não. Mas tá, eu preciso ver de todos. Meu, qual que é o mais forte? Ah... Cara, eu acho que o meu mais forte ainda continua sendo ele, velho. Vamos dar uma alpadinha aqui. Nossa, o tanto de Gilda Mesh, tanto de coisa aqui. Enfim, eu quero testar esse Max, mano. Vamos lá. Já encheu? É isso? Eita, pega. Veio isso daqui que é o quê? O que é isso aqui? Não sei o que que é. Mas beleza. Vou colocar tudo aqui no Parcerovski. Nossa, velho. Olha pra quanto que ele foi. Vou mais um... Ah, não dá. Tem tempo. Tem cooldown. Caramba, mas... Ô, já foi worth demais, família. Nu, velho. Já fui pra cento e... Tarará. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Vamos lá. Aqui. Ele shine. Ele dá mais dano do que os meus que eu tenho, porque... Nossa, eu não pego personagem faz muito tempo. Destiny Island. 3.9 trilhões. Aqui. Não, é. Dá muito mais ainda, mano. Dá muito mais. Tem nem comparação. Nossa, eu peguei muita coisa. Eu peguei shine boost. Nossa, eu peguei muita coisa, mano. Eu quero usar esse R aqui de novo. Quero pegar esse max aqui novamente, mano. Tá doido. O bagulho é bom demais. Gastou quase tudo meus trião. Gastou quase tudo meus trião, mas, mano... É isso que eu quero. Podia vir um misto, um secreto e tal. E, cara, deixa eu fazer o seguinte. Se eu usar o shine boost aqui e apertar o max, a chance é maior? Eu acho que era. E aí a gente vem aqui... Vou usar só o... O coiso. Nossa, veio de tanque aqui. 161 bilhões. Não, não passa, não. Fuse, select, unlock. Nossa, olha. 171. Cara, eu queria ter mais. Será que eu consegui de novo? Eu acho que tudo não, velho. Eu vou girar um pouco aqui. Vamos ver se a gente tem sorte, cara. Eu não peguei nenhum mystical, mano. Eu não peguei nenhum mystical. Aí é azar demais, velho. Aí eu fiquei triste, cara. Não ter pegado um mystical. Pô, eu rodei duas vezes o negócio no full ali. Aí entristeceu a gente. Pelo menos eu tenho 10 minutos de XP ali. Nossa, tá vindo muito personagem de shine, velho. Ai, ai, velho. Mac demais. Maczinho, maczinho. Cara, mas, pô. Era pra mim ter um pouco mais de sorte, né? Deixa eu ver se eu consigo usar o max ali pra alguma coisa. Ah, eu preciso do full. Não tem como eu alterar isso aqui. Não, não tem nem como eu alterar. Vou girar o resto que dá pra girar aqui, mano. E gastar o resto no... No semelhante. Mas, pô, já vai aumentar muito mais o meu dano, velho. Agora, meu querido, o chicote estrala, mano. Porque o DPC do pai já aumentou. Mano, olha... Olha o DPC. Olha o dano por clique. Já é quase 11 bilhões, mano. Agora sim, velho. Agora sim, velho. Agora o negócio, né? Tá de... Eita. Agora sim o negócio tá de verdade, tá ligado? Ó. Agora o dano entra sequíssimo. Cara, só não vai aumentar meu DPS. Porque quando eu fiz o... O DPS, quando eu tentei pegar, né? Fiz todo o rolê. É... Eu tava... Como eu posso explicar? Eu tava com dano a mais. Então, tipo assim, né? Faz a diferença. Infelizmente, não consegui nenhum místico, nenhum secreto, nenhum nada. Mas fazer o quê? Faz parte da vida. Cara, eu gostei. Acho que o jogo tá bom. Acho que vale a pena voltar a jogar. E, mano, é isso. Espero de coração que tenham gostado. Se gostou, dá aquele like pra fortalecer. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. E fomos.